Amigos do Portal JC24 Horas, bom dia, gente, se eu disser pra vocês que a gente fez agora, foi com a matéria, quando for conferir, a danada não foi, rapaz? É brincadeira, ao vivo é assim mesmo. Nós estamos aqui na Secretaria de Desenvolvimento Rural, com o pessoal da rede de fecundação, deixa eu só, agora deixa eu dar uma conferidazinha e ver como é que tá, né? O pessoal da rede de fecundação, que vai realizar no dia 4 uma feira, lá na praça do Dr. Sebastião Martins. Como é que são os preparativos aí pra essa feira, né, colega? Bom dia. Bom dia, JC. Então, nós estamos aqui hoje já vendo os últimos detalhes, né, em preparação pra feira que vai acontecer no dia 4, nesta sexta-feira, lá na praça do Dr. Sebastião Martins. Então, a rede de fecundação vai estar, neste dia, com nove grupos articulados e representados na feira. São pessoas, né, que trabalham nas forças comunitárias e vêm da agricultura familiar. E nós, neste momento, nós queremos convidar todo planianense pra marcar presença na praça e conhecer nossos produtos, adquirir, né? E, neste momento, também vai ter um momento de cultura, né? Nós vamos ter uma atração musical, nós vamos... Nós vamos estar lá, né, e esperando cada um de vocês que possam estar indo ver, conhecer e poder levar pra casa os nossos produtos. A verdadeira festa da alimentação, né? Perfeitamente. Produto natural, sem agrotóxico, né? E você vai estar ajudando o pequeno empreendedor. Maravilha. Então, aqui está a nossa amiga Rosália Brandão. Rosália, a gente percebe que, das primeiras entrevistas que a gente fez para o dia de hoje, está havendo um desenvolvimento muito bom no trabalho de vocês, não é isso? Com certeza, né? A gente tem que estar sempre correndo atrás, né, de parceiros, como a prefeitura, como o Rotary, que está sempre junto com a gente, a linha Caritas, né? Está sempre ali nos outros lados, nos apoiando, e é isso que a gente quer. Correr atrás de mais espaço, de mostrar nossos produtos, mostrar nosso trabalho, da agricultura familiar aqui em Floriana. Maravilha. Por falar aí dos produtos, e aí, como é que estão os seus produtos? Já estão do jeito? Produtos estão preparados, só prontos para comercializar. Maravilha, então. Muito bem. Quando a gente falou em apoio, nós estamos aqui com o secretário de Desenvolvimento Rural, que é o Francisco Alves. Como é que vai ser a parceria? Qual vai ser o papel da prefeitura, mais precisamente, da sua secretaria nesta feira? Bom dia. Olá, temísticos. Eu quero cumprimentar a todos os internautas do JXC 24 horas, aos amigos da rede de fecundação, e a prefeitura municipal de Floriano, quando convidada a participar desse evento, não hesitou, nos colocamos à disposição. Ficamos, inclusive, felizes pela iniciativa. O município está aberto para esse tipo de iniciativa. Estamos motivando. E quando nos procuramos, primeiro, elencamos o que era necessário para o evento e o que a rede de fecundação necessitaria da prefeitura para estar colaborando. De modo que a parte de logística, de transporte, o translado desse material para Floriano, as tendas onde vão ser expostas o material que vai ser comercializado, a infraestrutura do evento, enfim, a montagem, inclusive, do material de divulgação, toda vai permear a secretaria de Desenvolvimento Rural, onde nós estamos incentivando e provocando que realmente aconteça esse tipo de feira. Nós ficamos felizes, são grandes parceiros, a rede de fecundação, o Rotary, também a Caritas, que esteve dentro do princípio aí atuando para que esse tipo de evento acontecesse e para nós passa a ser também, também, um piloto para o que a secretaria já coloca como agenda. Nós teríamos para 2023 uma agenda preparada de feiras desse tipo, dessa modalidade, aqui no Mercado Cruzeiro, onde nós estaríamos trazendo também essa produção das vozes comunitárias, da agricultura familiar, para que haja essa comercialização potencializada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e a Prefeitura, logicamente. Então, é o papel da Prefeitura e nós estamos querendo fazer, atuar com todo lugar, com toda energia, para que dê tudo certo. Amigo, muito obrigado pelas falações e sucesso na missão. Sempre à disposição. Ok, então, passamos com o Francisco Alves aqui, com o pessoal da feira, da rede de fecundação, sobre esse evento que vai acontecer no dia 4 e você, internato, não pode perder. Você que nos acompanha, muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. O Otágio está sempre de 4 horas com você.